O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Usamos o Salmo 23, às vezes, de uma forma errada. A melhor versão desse Salmo diz que o Senhor é o nosso pastor e não sentiremos falta de nada. Há uma diferença entre não faltar nada e ter o suficiente. Sabe aquilo que você pediu há muito tempo e ainda você não recebeu? Pois é, aquilo que você pediu para Deus naquele momento, você não precisava. Por isso que Deus não te deu. Os não de Deus, muitas vezes, faz parte da resposta dEle diante das nossas orações. Deus já nos deu tanto livramento e nós nem imaginamos. Ele nos guarda como ovelhas que tem um bom pastor, que é forte e sábio, e que sabe exatamente onde levar as suas ovelhas. Ele sabe que nos pastos verdejantes estaremos seguros e vamos encontrar alimento e uma água saudável e um rio limpo. Às vezes, achamos que Deus não nos ouve, mas isso é uma ilusão. Ele sempre nos ouve. A diferença é que, às vezes, Ele não responde. Mas isso não quer dizer que Ele não te ouviu. Sabe aquela oração que você fez há cinco anos? Deus não esqueceu da sua oração. Não sabemos o que Ele tem preparado, mas, como um bom pastor, Ele sabe de nossa dificuldade e não vai nos abandonar. É difícil confiar em Deus quando não temos o alimento em casa. É difícil colocar nossa esperança em Deus quando perdemos alguém que nós amamos. Mas, mesmo assim, Ele é o nosso bom pastor e continua cuidando de nós. Isso é fé. Mesmo não tendo nada, mesmo achando que tudo está perdido, Ele está conosco. Que nós possamos confiar que Ele é o nosso bom pastor, que cuida de nós e que nos guarda contra todo o mal. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe.